O inquérito das milícias digitais em curso no Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo ontem com a Operação Venire da Polícia Federal. Os policiais investigam inserções de dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. Ao todo foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Um dos endereços alvo de busca e apreensão foi a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação batizada de Venire foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira e faz parte do inquérito das milícias digitais em tramitação no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é investigar a suposta prática de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Entre os detidos está o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, além de assessores pessoais do ex-presidente, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, que trabalhavam no Palácio do Planalto. Eu acho que o importante é que haja investigação e que as questões sejam esclarecidas. Isso é que é importante. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis e não há relato de invasão ao sistema do Ministério, que passa por auditoria regularmente. A pasta ressaltou ainda que colabora com as investigações da Polícia Federal e segue a disposição das autoridades. A Polícia Federal vai sempre agir nos termos da lei, cumprindo as ordens judiciais e levando em conta aquilo que está no Código Penal. Se você tem uma violação de uma norma sanitária, se você tem um crime de falsificação, se você tem uma associação criminosa, se você tem o chamado peculato digital, são crimes que estão no Código Penal que, independentemente de quem sejam os investigados, a Polícia Federal vai fazer o seu trabalho sempre.